você entendeu? então assim, tem algo aí porque quando você realmente perdoa você encontra a pessoa e não tem nada e aí, claro que muita gente fala assim não Cleito, mas não tem como a pessoa me fez mal ok, mas você perdoou Cleito, assim como Pedro, ele negou Jesus em frente a uma fogueira e Jesus preparou o mesmo ambiente isso acontece com a gente também Jesus sempre prepara um novo ambiente eu acho que Jesus sempre dá oportunidade pra você perdoar, mas a decisão é sua você vai perceber que a pessoa que te fez algo você encontra com ela, do nada você tem oportunidade ali e você não faz, por quê? por causa do orgulho, por causa da mágoa porque você carrega aquilo com você é igual você ficar se questionando mas por que? Cleito, eu só queria saber por que ela fez isso não se trata do porquê se trata da decisão, eu decidi perdoar porque eu quero ser uma pessoa melhor eu decidi perdoar porque eu quero ser uma pessoa livre, eu decidi perdoar porque eu quero ter uma vida mais leve, é decisão deixa eu acrescentar uma coisa aqui que é uma história que ela vive na minha cabeça há muitos anos e é o passo que a gente vai crescendo vai se decepcionando vai tendo que perdoar essa história faz cada vez mais sentido pra mim e eu quero compartilhar com vocês pra ajudar nessa decisão do perdão quando você tá em casa e você vai cozinhar alguma coisa sobram umas comidas, sobram um plástico e você vai colocando numa lixeira e aí no dia seguinte você vai comer uma fruta de manhã você vai botar a casca ali naquela lixeira imagina que você vai comer um pão aí vai sobrar um pouquinho de pão na manteiga e você vai botar na lixeira e o dia vai passando os dias vão passando e aquela lixeira vai ficando cheia de restos de comida fruta, legume pote de iogurte com o tempo com o tempo, Cleito Beto Malvão aquele cheiro do lixo começa a inundar a sua cozinha a sua casa se você não jogar fora sim mas imagina que tá ali uma semana inteira dez dias você enchendo aquela lixeira de restos de comida chega um ponto que fica insuportável ficar no mesmo ambiente porque tem cheiro de um ovo que estragou e começa a atrair bicho e eu quero que você entenda que esse lixo que tá dentro dessa lixeira é exatamente o mal que te fizeram te feriram machucaram você e dentro de você tem uma lixeira podre cheia de coisa quando você decide perdoar é a mesma coisa que você meter a mão no saco de lixo e jogar dentro do caminhão e aí você deixa o caminhão levar embora o lixo pra longe de você aí o cheiro vai embora o mal estar vai embora porque o maior beneficiado do perdão sem dúvida nenhuma é quem perdoa é quem se livra do lixo é isso literalmente é isso muito bom Daniel é o que o Thiago fala que quem perdoa quem se vinga é feliz por um dia mas quem perdoa é feliz pra sempre é feliz pra sempre vamos lá como que eu faço pra evitar chegar num nível de ter que pedir perdão vocês sabem chegar no nível de pedir perdão exatamente evitar vamos lá vou trazer pra vocês olha só se você não quer chegar neste nível de ter dificuldade de pedir perdão então algumas coisas você precisa trabalhar antes claro que você vai falar assim ah ele tem que blindar o coração eu não vou entrar no método porque a bíblia fala sobre todas as coisas blinde o seu coração ok mas olha só sabe aquilo exemplo imagina que o Wesley fez algo e te incomodou só o incômodo ele brincou você olhou assim pô cara não gostei mas não deixa pra lá mas ele não devia ter feito isso ó o incômodo se o incômodo já fica dentro de você remoendo você já tá no caminho de um dia estar cheio de pessoas dentro de você e você ter dificuldade de perdoar então faça o contrário porque através do incômodo já resolva o Wesley fez algo que te incomodou Wesley deixa eu te falar uma coisa cara pô isso aqui eu não gostei faz isso aqui não beleza tudo bem pronto zerou o Daniel fez algo que incomodou ó então você já começa a trazer esse padrão pra sua vida o incômodo é uma coisa que você já corta e a maioria das pessoas não corta o incômodo vai acumulando se você fez algo aí aí pega vamos pegar a história do Daniel ó é o lixo o incômodo é o saquinho plástico que não fede não traz problema nenhum pode deixar ele 10 de azar que ele vai continuar do mesmo jeito mas vai fazendo volume ele vai fazendo volume aí vem o segundo a chateação então alguém fez algo e você ficou chateado porque o primeiro foi só incômodo não ficou chateado então porque você não resolve o incômodo e assim como o Daniel trouxe muito bem na história eu peguei esse saquinho plástico e coloquei ele dentro aí a chateação ela já pode ser um alimento perecível mas que demora mais para apodrecer vamos dizer assim pode ser lá um exemplo um arroz que ele vai começar a ter um cheiro mas não chega ainda a chateação aquilo começa dentro de você ó começa a fazer volume aí no dia a dia tem gente que muita gente faz coisa que me deixa chateado tem outras que já começaram a me deixar me deixar incomodado e tem outras que agora começaram a me deixar chateado qual é o próximo passo? perdão alguém vai fazer algo que você vai ficar magoado você não vai perdoar por quê? porque na realidade você já está cheio cheio de pessoas que te incomodam cheio de pessoas que te chateiam aí alguém vai fazer algo mais grave e você não vai conseguir perdoar porque se você pegar exemplo a pessoa que você precisa perdoar se você tivesse que falar aqui o que ela fez talvez você teria vergonha de falar você ia falar assim não Cleiton é melhor não comentar mas não é que não é melhor não comentar é porque o que ela fez realmente se eu for contar as pessoas vão falar nossa mas só por isso você não quer perdoar? não mas é porque aqui dentro está doendo não é que está doendo é que aqui dentro está cheio de coisa como o Daniel trouxe muito bem eu acho que se as pessoas ouvissem elas falaram tá mas eu passei por coisa bem pior por isso cada um tem a sua régua não dá para a gente medir os outros então talvez eu esteja cheio de incômodos chateação por isso que eu não perdoo porque o meu foco ele sempre vai ser nas pessoas que eu preciso perdoar então nesse caso do lixo talvez o foco seria nas frutas que estão fedendo alguma coisa que eu joguei o cheiro está muito ruim e se eu tivesse que tirar ali eu ia tirar justamente isso porque eu queria deixar a casa com um aroma mais agradável e eu não tiraria o plástico entendeu? então na realidade você chegar no nível de ter que perdoar é porque você já vem acumulando muita coisa dentro de você coisas pequenas aparentemente mas que quando fazem volumes quando chega o dia de perdoar você não consegue simplesmente porque você está preso e para você conseguir liberar esse perdão Cleito você precisa voltar e corrigir toda essa chateação eu acho que o perdão é o seguinte faz uma reflexão vamos um exercício simples aqui para ajudar você para você identificar se você precisa perdoar algumas pessoas pega um papel e uma caneta escreve hoje eu até falei isso na minha mentoria nessa semana escreve aqui igual o exemplo Wesley Wesley escreve o que a pessoa fez para você e escreve o sentimento que você está a chateação deixa aqui amanhã você volta pega esse papel já com a outra cabeça outra situação lê ele imagine que você tem que dar um conselho para uma pessoa que representa o que está escrito naquele papel o que você ia falar para a pessoa porque você fala assim cara tem gente que já passou por coisa pior e já perdoou então vamos lá vamos para a Bíblia Jesus passou por algo muito pior que perdoou e ele nos ensina e ele mandou fazer 70 vezes 7 então espera aí eu pratico a minha vida ela é com base em princípios ou com base nas minhas emoções uma frase do Tiago que eu gosto muito as minhas emoções não podem falar mais alto do que os meus princípios então se você não está perdoando você está quebrando o princípio sem dúvida você pode falar o que você quiser tem coisa que não acontece se alguém chegar para você e falar assim Malvão você é uma pessoa que quebra princípio Wesley você quebra princípio o que você ia me responder não Cleiton olha lá eu não Cleiton já está quebrando o princípio da verdade já mentiu de novo quebrou o segundo agora você não identifica você fala assim não imagina por que você está falando isso você não me conhece você não está comigo 24 horas porque você não perdoa ah mas você não sabe que a pessoa não interessa Jesus não falou que só é para perdoar quem pisou no pé quem chamou você de bobo Jesus não falou isso Jesus falou que é para perdoar e ponto exato e o perdão é necessário você confessar com a boca para a pessoa porque tem a ver com você claro mas é o que eu falei primeiro você tem exemplo você já perdoou essa pessoa? não acho que não até o final do episódio quem sabe o Wesley é isso mas olha só ele começou o episódio falando que ele perdoou então isso quer dizer que ele já falou para alguém ele já verbalizou que ele perdoou mas no coração ele não perdoou por isso que no começo eu falei assim o perdão começa no coração eu tiro você daqui de dentro para verbalizar o de menos verbalizar não quer dizer que eu perdoei se eu encontrar com você que eu estava chateado eu posso dizer não Malvão já te perdoei fica tranquilo mas aqui dentro não está tranquilo não mas assim é uma pessoa que nem faz mais parte do meu convívio essa é a história que você conta para você para não perdoar ele essa é a história que você conta para você para não perdoar ela essa é a história que você conta para você para não cumprir o princípio mas então aí eu vou ter que ir atrás dela e aí eu vou ter que chamar deixa eu te explicar uma coisa ela nem lembra mais de mim provavelmente deixa eu te explicar uma coisa não tem a ver com você não tem a ver com ela tem a ver com você você não vai atrás dela porque para poder qualquer situação é para você poder ficar mais leve para quando você estiver em uma gravação de MentorCast ela não aparecer igual ela apareceu hoje porque olha só eu nem sei quem é mas ela está aqui junto com a gente deixa eu deixa eu contar uma outra coisa que colabora muito com esse esse seu caso eu tinha uma mágoa de uma pessoa muitos anos atrás e eu achava que ela devia ter feito algo por mim e ela não fez e aquilo me machucou porque eu via outras pessoas fazendo e tal mas por mim ela não fez e aquilo doeu dentro do meu coração durante muito tempo um dia eu entendi que eu precisava liberar o perdão e eu fui lá falar com a pessoa olha o problema é esse esse e esse e eu estou aqui liberando o perdão ela me olhou ficou tá bom tá bom ela não tinha ideia de que tinha me feito mal porque não tem a ver com ela mas o ato de eu ir lá e falar me libertou agora eu precisava ter ido até ela talvez não eu podia fazer uma oração tá liberado o perdão acabou porque não fez sentido ela não chorou e falou que bom eu estava sofrendo não nada zero ela nem se deu conta de que a atitude dela tinha me ferido por que? porque é mais sobre você do que sobre outra pessoa porque o perdão já tinha sido liberado no coração dele aí quando chega nesse nível igual ele falou olha o que ele disse eu não precisava ter ido até ela ele já tinha liberado isso no coração ele já tinha se libertado da pessoa se ele não falasse pra pessoa encontrasse com a pessoa ele ia agir normalmente eu sei que as pessoas tem muito tem formas diferentes de entender de sentir de reagir a minha ela está sempre muito ligada à razão e quando eu entendi que perdoar era tirar o lixo que está fedendo da cozinha e jogar fora é eu comecei a liberar perdão mais facilmente porque eu estava me ajudando sabe então eu não ficava pensando ah porque isso não podia falar não 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 é pra me ajudar e quando a pessoa vem na minha cabeça eu simplesmente falo não está perdoado e muda o pensamento pra não aquilo não não ficar fome já passou pela minha cabeça de vou ignorar isso a ponto de todo momento que eu ignorar uma hora vai não existir mais você não adianta você tem que perdoar não adianta ignorar deixa eu te fazer uma pergunta uma pessoa que não perdoa pra vocês a gente pode falar que ela tem um ressentimento de outra pessoa acho que pode sim mas acho que é algo maior então mas no mínimo um ressentimento existe tem um ressentimento a gente pode falar que ela é uma pessoa insensata eu digo que ela é uma insensata quem não perdoa é insensato não sei sim sim tá vamos lá vamos pra bíblia pode pegar vamos lá Jó 5 versículo 2 o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o todo olha o nível da gravidade do que acontece vou mais a gente tem provérbios a glória do homem é não se ofender a glória do homem é não se ofender ou seja as pessoas podem falar o que elas quiserem mas você é maior quando você ouve e não se ofende e não fica de biquinho e não fica tramando coisa porque você vai estar perdendo seu tempo por isso que o perdão é tão importante porque olha a gravidade que ele causa na nossa vida olha o que aconteceu comigo uma vez sobre perdão de dívidas tinha um cara que estava me devendo dinheiro e eu tentei cobrar fiquei chateado com ele rolou até uma discussão eu vi que não ia rolar e um dia eu senti de perdoar e eu fiquei lutando contra aquilo eu falei não eu preciso do dinheiro eu trabalhei e tal cara foi incrível eu busquei muito em Jesus perdoei a dívida liguei pra ele perdoei falei com ele e tudo uma semana depois eu fechei um outro contrato no valor maior mas é claro Cleiton a falta de perdão prende coisas na nossa vida mas sem dúvida Deus não vai liberar tem muita benção sua que está retida porque você tem que liberar perdão aqui ó acabou de falar não eu tenho vontade de ir lá mas para mostrar para ela quem eu sou não não olha só olha o que ele falou por isso que é bom porque assim é o que as pessoas vivem sim não Cleiton eu tenho vontade de ir lá mas encontrar com ela para mostrar quem eu sou hoje quem eu me tornei tipo assim para mostrar o que ela perdeu Deus conhece o coração de repente ó tem um carro zero prontinho para ser entregue mas não pode por quê? porque se entregar o carro ele vai pegar o carro e vai lá na porta da casa da mulher parar lá na casa da menina buzinar ah não desculpa eu vim errado botar o som alto botar o som alto botar o som alto Deus já sabe por isso que não pode entregar a benção porque você não está pronto porque você tem que liberar o perdão é um exemplo simples mas para todo mundo refletir quais são as bênçãos que estão retidas simplesmente porque você não liberou o perdão vamos para a Bíblia então vamos para a palavra vamos lá deixa eu pegar aqui em cima do que você falou é vale lembrar no trecho do do servo que foi perdoado pelo rei e não perdoou o que tinha uma dívida menor com ele ali tem uma lição muito forte em que a Bíblia diz que aquele que não perdoar Deus não vai perdoar também então é justamente é incondicional é incondicional você precisa perdoar você comete erros sim é condicional tem uma condição tem que perdoar para ser perdoado você precisa ser perdoado Deus precisa perdoar nós cometemos pecados aí tem um problema agora então a gente tem um problema eu cometo erros eu também sou pecador e todos vocês aqui também assumiram então agora a gente tem um problema aqui por que? porque Mateus 6 diz o seguinte versículo 14 pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas é uma condição Jesus está falando algo foi meu devocional de hoje é isso então é muito é muito simples você perdoa fica tranquilo irmão quando você pecar Deus vai te perdoar porque é isso que você pratica aí a gente pode trazer isso para a lei da semeadura sim porque eu perdoo o Pai me perdoa porque eu não perdoo talvez o Pai também não vá me perdoar quando eu cometer um erro e você que está nos escutando enfim e tem que perdoar alguém e é difícil eu sei que é difícil perdoar é um processo muito doloroso porque você lembra todo instante o que que te fizeram a pessoa sem o direito a pessoa sem o direito de fazer foi lá e te feriu só que você certamente deve estar pensando em alguém agora que você precisa perdoar e há um incômodo no seu coração na sua mente você está incomodado incomodada porque você está lembrando de alguém que te fez mal e o perdão o que eu acho mais fantástico dessa história é que ele é libertador você não sabe mas é muito bom lembrar de alguém que te feriu e não sentir mais nada só o perdão pode te colocar nesse nível é isso aí eu lembrei de de algo que aconteceu logo na minha quando eu me converti mas olha só para você ver o discernimento que eu tive diante dessa situação logo quando eu me converti tinha uma pessoa que ela ia na igreja e essa pessoa ela já convivia comigo antes ela trabalhava comigo numa empresa anterior que eu estava e aí a gente se encontrou e é engraçado porque essa pessoa quando eu a encontrava para mim eu olhava para ela assim é um homem de Deus porque na época eu ainda não era convertido eu sempre fui temente a Deus mas eu não conhecia a palavra exemplo eu praticava princípios eu não sabia que era um princípio tanto que a minha vida não mudou muito depois que eu me converti fazia umas loucuras mas não sabia que era loucura não eu sabia mas não tinha entendimento da gravidade do que eu fazia ah é errado é pecado mas eu não tinha noção da gravidade mas eu tinha pessoas referentes porque assim até você se converter pode ver que você tem pessoas que são referentes exemplo se você precisa de uma oração você tem uma pessoa que você confia e fala malvão faz uma oração porque é como se na sua cabeça você tem uma autoridade e se você fizer uma oração Deus vai ouvir hoje eu tenho outro entendimento sobre isso então essa pessoa era uma referência de homem de Deus para mim e ela chegou e falou assim olha cara eu estou com uma situação é uma oportunidade se você quiser investir aqui você só precisa investir na época acho que foi quatro mil quatro mil e pouco não lembro só você fazer investir aqui e aqui você vai ter um retorno de X e cara isso aqui é tranquilo eu já faço isso tal eu olhei assim na época eu tinha um dinheiro assim guardado capilha guardada falei cara pô de Deus irmão estou me convertendo Deus já mudou já estou mandando até aqui investimento peguei o dinheiro e dei porque justamente esse é o problema do perdão quando vem no bolso na parte financeira você falou eu lembrei e aí a pessoa combinou comigo olha eu vou te pagar dia tal dia tal dia tal você vai receber em seis vezes o valor que você vai receber esse você vai ter o retorno de tanto perfeito chegou no primeiro dia a pessoa não pagou passou uma semana tal aí começa né não vai ser dia tal não porque não deu certo não porque e começou a contar um monte de história e aquilo começou dentro de mim ah cara pô peraí ô irmão homem de Deus pô acabei estou me convertendo já vou tomar uma pancada dessa logo justo no bolso onde ainda estou tendo entendimento na época ainda Deus estava trabalhando a questão financeira no sentido do entendimento não aí não dá então tá vendo aí é todo mundo igual então não tem aí comecei um conflito interno mas aí o Espírito Santo falou para mim o seguinte não 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 é só para você entender que pessoas são assim independente de se estão na igreja ou fora uma coisa não tem nada a ver com a outra não misture não é porque eu estou na igreja que ah eu vou ser salvo e porque você não está você não vai ser salvo não peraí de repente você pratica mais princípios do que eu que estou ali entendeu então uma coisa não tem nada a ver com a outra claro a questão da salvação do batismo de você crer não é disso que eu estou falando eu só usei como exemplo mas não é porque você está na igreja que você é a pessoa mais correta do mundo e quem está fora não é não tem nada a ver tem muita gente lá fora que é muito mais correta do que alguns que estão aqui verdade e a não tem nada a ver que você é a pessoa mais correta do mundo e a gente não tem nada a ver que você tem nada a ver e a gente não tem nada a ver que você tem nada a ver da história do mundo você tem nada a ver